Música Oi xixous, tudo bem com vocês? Migos, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como fazer doodles que vão deixar seu caderno mais bonitinho, mais decorado e também mais organizado. E eu dei essa ideia pra vocês num dos últimos vídeos de como deixar o caderno bonito. Vocês amaram, falaram pra eu super fazer, então bom, cá estamos. Inclusive, muita gente pergunta o que são doodles, mas afinal Karina, o que são doodles? Bom, então, eu trouxe aqui uma resposta diretamente do Google. Segundo o Google, doodle é uma palavra inglesa para referir um tipo de desenho ou esboço realizado ao acaso, quando uma pessoa está distraída ou ocupada. Em português, a palavra traduzida corresponde a rabisco. E são desenhos simples que podem ter significado concreto de representação ou simplesmente representar formas abstratas. Então, assim, segundo o Google, é isso. E basicamente são esses desenhos faceizinhos que a gente faz, sei lá, em meio segundo, sabe? E bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como fazer alguns doodles que se relacionam aí com assuntos escolares, de escola, faculdade, estudos. E eu espero que vocês gostem, tá? Então, vamos lá! Então, amigos, eu separei aqui as principais matérias do ensino médio. Pode ser que na tua escola tenha variações, tenha mais matérias, tenha menos. Menos eu acho difícil porque essas são obrigatórias. Enfim, peguei as matérias básicas do ensino médio, escrevi aqui do ladinho e fiz um doodle representando cada matéria. E aqui do lado eu coloquei algumas coisas de organização. Então, doodles que representam atividades, doodles para coisas importantes, doodles que representam coisas que você precisa ter atenção, doodles para dúvidas. E aqui embaixo eu vou fazer mais alguns doodles aleatórios que são fáceis de serem feitos, que vão deixar seu caderno mais bonitinho também. E aí, lá no meu Steregram, no Capublica, eu vou mostrar para vocês hoje, no dia que eu postar esse vídeo, como fazer essas letras aqui e essas aqui também, tá? São bem fáceis. Eu já deixei aqui prontas no vídeo para dar uma acelerada, mas lá no Steregram eu vou mostrar para vocês como eu fiz. E, gente, sério, é muito rapidinho mesmo. Então, se você ainda não me acompanha por lá, vai me seguir para dar uma olhada em como fazer essas letras, tá? Mas, bom, vamos começar aqui pelos doodles das matérias. Pro doodle da matéria de português, eu desenhei duas folhas, fiz duas folhas, uma meio dobradinha. E do lado, eu desenhei uma caneta que tem uma pena, aquelas canetas de pena, sabe? Então, fiz isso. E aí, com a caneta preta mesmo, eu peguei e simulei manchadinhos de tinta, como se a caneta de pena estivesse soltando tintas. E aí, depois eu colori. Esse doodle é bem tranquilinho de fazer, não tem muito erro, você consegue fazer super rapidinho. Até mesmo quando você não tem tanto tempo assim, mas quer deixar ainda o caderno bonitinho, decoradinho, é bem tranquilo mesmo de fazer. O doodle de matemática é uma calculadora, porque, amigos, sou de humanas, não adianta. Então, sim, é uma calculadora. E aí, eu tentei fazer uma calculadora que parecesse uma calculadora de desenho mesmo, sabe? Não tentei fazer com que elas parecessem uma calculadora real, tanto que até as cores são bem coloridas, bem divertidas. E a dica aí é você mudar as cores dos botões, sabe? Porque daí fica mais bonitinho, mais colorido, enfim, gosto mais. Pro doodle de história, eu decidi desenhar vários livros, um em cima do outro. E aí, vocês vão ver que eles estão aí embaixo da calculadora. Mas quando você for fazer, faz completinho, tá? Que senão ia ficar meio estranho se eu deixasse eles menorzinhos. Bom, enfim, fiz um livro em cima do outro. E deixei um de cada cor pra ficar mais fácil de identificar que cada pedacinho ali é um livrinho diferente. Pro doodle que representa a geografia, eu fiz um mapa mundi, porque, né amor, isso tudo a ver. E esse é um dos doodles que eu mais achei bonito. E aí, na hora de colorir o mar, o oceano, ao invés de colorir com a canetinha, tipo, normal, eu fiz vários pontinhos, deixou bem diferente, gostei bastante do efeito. E aí, as outras partes eu coloriei normalmente. E se você for usar a canetinha também pra colorir seus doodles, tá um pouquinho de cuidado pra você esperar ela secar, dependendo da canetinha que você usar. Essa daí, por exemplo, eu não esperei secar direito, dei uma borradinha e acabou que a parte amarela ficou meio manchada. Não ficou tão bonito assim, ficou meio borradinho. Mas, bom, é só esperar secar um pouquinho. Pro doodle de biologia, as pessoas que estudam biologia, ou enfim, áreas relacionadas à biologia, vão me matar, porque eu tentei fazer uma representação de DNA. Gente, faz um pouco de tempo que eu saí da escola e que eu não vejo nada de biologia, então, talvez esteja meio errado. Bom, de todo modo, tentei fazer uma representação de DNA. E pra isso, eu fiz primeiro com a canetinha, colori primeiro com a canetinha. E depois contornei com a caneta preta, porque fica mais bonito, sabe? O contorno, ele fica mais certinho do que se a gente contornar primeiro, porque como é um desenho bem fininho, ou pequenininho também, acaba que fica melhor desse jeito. E pro doodle de física, eu fiz um gráfico aí, meio mais ou menos. É o mesmo esquema de biologia. Faz muito tempo que eu não estudo física, então, provavelmente esse negócio tá meio errado. Mas, né, gente, é só pra representar. Então, fiz ali um gráfico, deixei algumas partes coloridinhas e ele ficou desse jeito aí. O de química também é um dos meus doodles favoritos. Eu fiz dois potinhos. Eu sabia o nome disso, mas, bom, não lembro. Esses potezinhos aí que a gente usa nas aulas de química. E um é mais compridinho, o outro tem um formato meio triangular. E olha só, o Cosme e a Wanda acham que podem nos enganar, né, gente? Bom, quem entendeu a referência, entendeu? Quem não entendeu, sinto muito. Bom, de todo modo, deixei ali os liquidozinhos em rosa e verde pra fazer essa piada. E o vidrinho, a parte de vidro, eu contornei em azul. E esse foi um dos doodles que eu mais gostei e que foi mais tranquilo de fazer, mais facinho. Pro doodle de filosofia, como filosofia é uma matéria que faz a gente pensar, eu fiz ali um ponto de interrogação e um balãozinho de fala, mas poderia muito bem ser um balãozinho de pensamento também. E aí, colori normalzinho. E pra matéria de inglês, eu escrevi um hello. Acho que foi o único doodle que tem alguma coisa escrita. E, bom, fiz esse hello mais gordinho. E aí, eu colori com cores que eu achei que combinavam, que eu gostei. E você aí, se você que está me vendo, se você aí ainda não é inscrito aqui no canal, sério, eu tô muito chateada com você. Não, mas aproveita pra se inscrever, tá? Se inscreve aqui no canal pra gente fazer parte dessa família incrível de chuchus maravilhosos. E também aproveita pra me acompanhar lá no Instagram. Lá eu tenho dois perfis, meu perfil pessoal e o meu study grab. E os dois estão sempre cheios de conteúdo muito legais pra vocês, tá? Então, aproveita pra me seguir por lá também. E agora, vamos voltar pro vídeo. Pros doodles da página do lado, começando com os de atividade. Eu fiz primeiro uma casinha. E aí, gente, eu acrescentei alguns detalhezinhos, tipo, no telhado, a janelinha. Enfim, detalhes que não precisa, sabe? Só fiz pra deixar mais bonitinho mesmo. Daí, fiz ali uma casinha pequenininha, deixei ela amarelinha. E essa casinha você pode usar quando você tiver alguma atividade que for fazer em casa. Algum resumo que você for fazer em casa. Enfim, atividades que você faça na sua casa. E do lado também tem uma outra ideia. São duas folhas, uma juntinha da outra. E é bem tranquilo de fazer. Você só desenha as folhinhas, faz bolinhas dentro delas. E aí, com uma caneta verde, você vai fazendo vários certos, sabe? E esse é um dos doodles mais fáceis, mais rapidinhos de serem feitos. E que deixa seu caderno muito gracinha. Pro doodle, que representa algo importante, eu decidi fazer um balãozinho. E aí, dentro eu escrevi oi e pontinhos de exclamação pra chamar atenção pra aquilo que é importante. Mas aí, você pode fazer só os pontinhos de exclamação dentro do balãozinho. Daí, o oi eu colorei com uma cor que chamasse atenção, tipo esse laranja barra avermelhado. E por fora, o balãozinho eu contornei de azul mesmo, porque eu achei que ia combinar. E aí, pros doodles de atenção, eu decidi fazer três. Um, é uma setinha 3D. Ela é mais gordinha. Fiz também um colchete ou uma chave. Eu sempre confundo esses dois, mas eu acho que é um colchete. E ele também é um pouquinho mais gordinho. E fiz também três pontinhos de exclamação. Eles são doodles bem faceizinhos. E é legal você colocar no post-it, por exemplo. Ou então, em alguma parte que você quer chamar atenção. Bom, como o nome já disse, é um doodles pra que você dê mais atenção pra determinadas partes. E os doodles de dúvidas não poderiam ser diferentes, né, gente? São interrogações. Eu fiz uma interrogação mais gordinha. E do lado, eu também fiz um balãozinho com uma interrogação. Os dois são bem fáceis de fazer e te ajudam a identificar a sua dúvida ali na página. E agora vem os doodles de decoração mesmo. Então, se você quiser escrever dentro deles. Então, eu fiz doodles que lembram post-it, nuvenzinha, foguete, planetas. É, fiz várias bandeirinhas. E a ideia desses doodles é deixar seu caderno mais bonitinho. Se você quiser, você pode criar um significado, uma representação pra eles. Mas se não quiser, também tudo bem. Só pra deixar suas anotações mais decoradas também já super vale. E os meus favoritos são os que a gente consegue anotar coisas dentro. Tipo, a nuvem, esse post-it aí imitando uma colagem com durex. As bandeirinhas também que a gente pode usar pra fazer títulos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri E bom amigos, esse é o resultado final de todos os doodles juntos das duas páginas. Então vamos, é isso aí, espero que vocês tenham gostado de todas essas ideias, espero que elas sejam úteis pra vocês, que vocês façam aí na casa de vocês, inclusive se vocês fizerem, me marquem, tá? Tirem foto e me mandem lá no Instagram, eu amo ver as coisas que vocês fazem, então sério, me marca, tá? Mas por hoje foi isso, só que amanhã eu tô de volta, então um beijão enorme pra vocês e até o próximo vídeo, que como eu falei, saia amanhã.